Aqui quem tá falando é o MC Saed, e eu também tô fechadão com Funk TV Ela já tá louca, dá aquele jeito, não adianta, reclama com ela Ela quer sentar, ela quer quicar, deixa ela, a vida é dela Vem novinha daquele jeito, presta atenção no aquecimento Vem novinha daquele jeito, presta atenção no aquecimento Senta com a bunda, a novinha, fica com a bunda Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem solteira Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem solteira Vem, vem assim, vem assim, novinha Vem, vem assim, vem assim, novinha, vem assim, novinha Não adianta ficar com ciúme, nem precisa ficar com inveja Se tu acha que tu é gostosa, vem quicando melhor do que ela Não adianta ficar com ciúme, nem precisa ficar com inveja Se tu acha que tu é gostosa, vem quicando melhor do que ela Fica com a bunda Senta com a bunda Fica com a bunda Senta com a bunda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Epina, bepina, bepina, puta Epina, bepina, bepina, puta Epina, bepina, bepina, puta Não sobe e desce Epina, bepina, bepina, puta Epina, bepina, bepina, puta Epina, bepina, bepina, puta Não sobe e desce Ela já tá louca, daquele jeito, não adianta reclamar com ela Ela quer sentar, ela quer quitar, deixa ela, a vida é dela Vem novinha, daquele jeito, presta atenção no aquecimento Vem novinha, daquele jeito, presta atenção no aquecimento Senta com a bunda, a novinha, fica com a bunda Senta com a bunda, a novinha, fica com a bunda Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem solteira Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem solteira Vem, vem assim, vem assim, novinha Vem, vem assim, novinha Vem, vem assim, novinha Não adianta ficar com ciúme, nem precisa ficar com inveja Se tu acha que tu é gostosa, vem quicando melhor do que ela Não adianta ficar com ciúme, nem precisa ficar com inveja Se tu acha que tu é gostosa, vem quicando melhor do que ela Fica com a bunda, senta com a bunda Fica com a bunda Senta com a bunda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem